Agora tá chegando aqui, ó, um caminhão carregado de sal acabou caindo em uma ponte. Infelizmente, uma pessoa acabou perdendo a vida nesse acidente e outras três ficaram feridas. Jean Martins, diretamente de Paranaíba, traz as informações pra gente. Olá, Jean! Olá, muito boa noite a você que acompanhou o Pulseiro de Prata. Boa noite, Rúdine. Notícia triste no final de semana. Um caminhão carregado com sal animal caiu de uma ponte na região do Altamandaré na manhã de domingo, dia 19, às 10h30 da manhã. Fernando de Jesus Cruz, de 23 anos, morreu após ficar preso à serragem do caminhão, que estava carregado com 15 toneladas de sal, e caiu aí na ponte no Alto Tamandaré, distrito aqui de Paranaíba. Além de Fernando, mais três pessoas ocupavam a cabine do veículo e ficaram feridas. Todos moradores no município de Ponta Linda, estado de São Paulo. A ponte não suportou o peso do caminhão. O motivo seria a falta de manutenção no local. O motorista foi resgatado com ferimentos na perna. Outros dois passageiros que tiveram apenas colheações também foram resgatados por ambulâncias de Cacilândia e encaminhados até o hospital daquela cidade para receber os cuidados médicos. Lamentável essa perca aí do final de semana, esse acidente, até o que movimentou as redes sociais, o prefeito se manifestou, mas o fato é que esse caminhão caiu dessa ponte e fez uma vítima fatal.